A seleção brasileira está passando por uma reformulação, nem treinador temos ainda, quem tá treinando a seleção é o treinador da seleção sub-20, o Ramon. Inclusive ele fez uma convocação que pra muitos foi polêmica. Pra quem der por fora, esses foram os jogadores convocados. E olha só, nessa lista tem Rony, tem Veiga, tem Wanderson, Danilo, alguns jogadores aí que a galera não curtiu muito. Mas a parada é o seguinte, vamos tentar montar uma seleção brasileira com os jogadores que o Ramon convocou da melhor maneira possível do FIFA 23. Então já deixa o like, vem comigo. Bom, não precisamos falar nada que na ponta esquerda o titular é o Vini Júnior, lembrando que o Neymar nem foi convocado, tá machucado, tá se recuperando ainda. E no ataque a gente tem essas opções aqui, Malcom, Pedro, Richardson, Rodrigo, Rony e Vini Júnior. Vini Júnior já está aqui, mas de centroavante mesmo a gente tem aqui Pedro e Richardson. Porém no FIFA, vocês estão ligados, não temos o Pedro, também teria o Rony. E o Rony também não está no FIFA 23, então vamos ter que caçar o Richardson. O melhor Richardson que eu achei foi esse aqui no mercado de transferência. Você tem o overall 88 e está custando 81 mil no comprar já. Então pronto. E assim já temos o nosso segundo representante do time. Na ponta direita tem que ser Rodrigo, não tem outro. Mesmo porque o Malcom não tem uma cartinha tão boa como o Rodrigo nesse FIFA. Na real acho que nem tem o Malcom no FIFA, né? Agora que eu estou lembrando aqui. E olha, olhando no geral, o preço do Rodrigo não está barato, né? É uma milha, só para você ter uma ideia. É um milhão e pouco. E olha só, não tem muito no mercado. Só tem isso. Só tem isso aqui no mercado disponível, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Um milhão e seiscentos e noventa para a dona EA. Na verdade, para o cara que está vendendo o jogador, né? Trio de ataque formado. Agora a gente vai para o meio campo. E o primeiro representante do meio campo vai ser Bruno Guimarães. E agora é o seguinte, temos mais o volante e mais o meio campo central. De meio campo, o Ramon convocou os seguintes jogadores. André não tem no FIFA, Bruno Guimarães, botamos no time, Casemiro, Joelton, Paquetá e Rafael Veiga. Rafael Veiga também não tem no FIFA. E eu pensei, mano, Paquetá ou Joelton? Vamos atrás dessa vez do Joelton. Mas daí tivemos um problema. Eu dei uma olhada aqui e o Joelton não tem nenhuma cartinha boa no mercado de transferência. Ele não tem nenhum totes, não tem nenhuma cartinha especial. Então a gente vai ter que ir de Paquetá. A melhor cartinha do Lucas Paquetá que eu achei foi essa, 88 de overall, 21 mil. Baratinho, né, Paquetá? Está valendo. E vai dar aquele help no nosso meio campo. Bom, de volante não pode ser outro jogador. Tem que ser o Casemiro. Casemiro tem cartinha totes e não é caro, tá? Comparando os outros jogadores que a gente já comprou aqui nesse FI 23. E ele vem fazer a nossa volância com maestria. Assim espero. Bom, rapaziada, temos o ataque e a meiuca pronta. Agora chegou a hora de fazer a defesa. Para a defesa, zagueiros especificamente falando, temos Ibane, Éder Militão, Marquinhos e Nino. Nino não temos no FIFA, então não dá para botar ele aqui. Ficou entre Ibanez, Marquinhos e Éder Militão. Bom, fica complicado para o Ibanez competir com Marquinhos e Éder Militão, não é mesmo? Então a gente vai pegar esses dois gigantes. Marquinhos comprado, Marquinhos no time. Esquerda ou direita? Vamos botar ele aqui na direita. E, mano, a seleção brasileira vai tomando forma, tá? Ficando bom o negócio. Bom, Éder Militão vai ser o jogador mais caro desse time de hoje. Olha só o valor que ele está no mercado, tá? 1 milhão e 900, tá? E outra, não tem muitas opções. É isso aqui que tem. Ou eu compro ou não compro. Depositei o cheque. Está lá o dinheiro na conta do cara que vendeu o Felizardo, né? E agora a gente vai botar ele no elenco. A gente tem dois zagueiros totes de altíssimo nível, né? Éder Militão, talvez um dos melhores do jogo. Só para vocês terem uma ideia, mano, olha só aqui as características especiais dele. Cruza cedo, lançador, força no cabeceio, arremesso longo. E aí ele tem um ritmo absurdo, tem uma condução, defesa e físico muito bons. E ainda aqui joga de lateral direito. Baita cartinha, dedicação alta na defesa. Marquinhos também não fica muito longe, tá? Dedicação alta na defesa, só joga de zagueiro, mas tem um ritmo muito bom. Defesa e físico também, condução é ótimo. E ainda tem força no cabeceio e joga para o time. Temos zagueiros, agora faltam os laterais. E aí temos um problema. Lateral direito aqui, o Tite convocou só o Danilo. Tem Wanderson também, verdade, tem Danilo e Wanderson. O problema é que o Wanderson não tem cartinhas tão boas no FIFA. E a gente tem o Danilo Totes. E a parada do Danilo Totes é o seguinte, né? Ele joga de lateral direito também e joga de zagueiro. Ele é lateral direito de origem, né? Mas essa cartinha dele aqui é zagueirão. Então a gente vai botar ele na lateral. E para deixar ali com o entrosamento perfeito, a gente vai mudar ele para lateral direito de fato. Então ele virou realmente lateral direito. Já no lateral esquerdo, a gente não tem Ayrton Lucas no FIFA. Então ficou para o Alex Telles a vaga. O Alex Telles tem essa cartinha que é bem interessante e nem é tão cara, tá? Até achei mais barato aqui, ó. Tem 36, tem 40. E obviamente ele entra aqui. Mano, só falta o goleiro. Mas no gol a gente tem um problema. Everton não tem no FIFA e Alisson e Ederson não ganharam cartinhas especiais ao longo do jogo. Não pelo menos que tem disponível no mercado de transferência. Talvez eles ganharam cartinhas lá no SBC, que é no desafio de montagem de elenco. Mas para o mercado, em pack opening, nos pacotinhos, os dois não tiveram tanto destaque assim. Mas eu tenho já o Alisson aqui. Então ele é muito bom e vai entrar no time. E assim a gente tem a seleção brasileira do Ramon, que ele convocou aí na última semana, da melhor maneira possível no FIFA. Vini Júnior Totes, Richarlison especial Copa do Mundo, histórias da Copa do Mundo, Rodrigo Totes, Paquetá, uma seleção da semana. Temos aqui Casemiro e Bruno Guimarães Totes, Éder Militão e Marquinhos Totes, lateral direita o Danilo Totes. E na esquerda, Alex Telles aqui, cartinha de aniversário do Ultimate Team. E no gol, o Alisson normal. E agora chegou a hora de testar a seleção brasileira no campo. Olha só, caramba, o time do nosso adversário está muito interessante. E está valendo, tá? Está valendo, vamos ver como é que vai ser aí o time do colega está brabo. E aí já chega o Rodrigo assim roubando. Olha a bola do Casemiro para o Danilo. Quase deu certo, mano. Bruno Guimarães foi brigar, quase ganhou. Pô, a bola dele agora. Casemiro contra Casemiro. Duelo de gigante. É, Éder Militão foi bem. Bola para o Vini Júnior correr. A bola vai atrapalhar que nada. O Vini Júnior já ajeitou. Olha o Vini Júnior, olha o Vini Júnior. Que isso, que classe do menino, né, mano? Que classe do menino, um tapinha enjoado. Só para tirar. Boa. Boa. Aqui. Vini Júnior de novo. Hum, defesaça do Grói. Escanteio. Ai. Boa recuperação do Paquetá. Olha o Richardson de esquerda, defesaça do Grói. Está pegando muito. Paquetá de muito longe. Nossa. Batida linda, mas o Grói estava bem também. Vini Júnior. Ele desce para o ataque na moral. Boa bola. Rodrigo. Golaço. Aí a dupla está entrosada do Real Madrid, né, mano? Se a seleção... Ok. Não deu nem tempo. Nosso amigão partiu. Mas a seleção brasileira aqui, da melhor maneira possível, está legal. Vamos para o segundo adversário que tem um muciado ali no meio campo. Que pode ser um problema para a gente. Danilão já roubou. Bola para o Rodrigo. Rodrigo escapa. Vem o Rodrigo de novo. Olha o Rodrigo. Ai, na hora do chute. Vini. Vini. Quase, mano. Rodrigo está bem, mano. Que bola. E o Charleston. Boa bola. Ai, quase. Mano, o Rodrigo está... Monstro. Está jogando muito. Olha o Danilão, ó. Está jogando muito. Vai, Rodrigo. Do mundo de olho nele. O Paquetá tentou. A bola chega no Rodrigo. Ele já dá aquela giradinha. Ele escapa bem. Faz outra finta. Olha o Rodrigo. Que isso. O menino está diferente. Vini Júnior já deu uma rabiscada aqui. Boa bola no Charleston. Tem um espacinho. Deixou no chão. E Charleston. Dois. Dois. O do pombo. Nosso oponente vazou. Nossa seleção está braba. Castelanhos. O atacante do cara. Que ralandinho. Vamos lá, hein. Nosso ataque aqui está difícil segurar. Alex Teles. Alex Teles. Boa jogada. Casemiro. Toca no Vini Júnior. Uh. Um. Mais um que foi embora. Mais um que foi embora. Eu acho que esse é o melhor time que a gente pegou até agora, mano. Time bem equilibrado em todas as posições. Vamos lá. Vamos ver se a seleção brasileira do Raon consegue vencer. O Rodrigo está embaçado hoje. Já falta nele. Casemiro de muito longe. Que paulada do Casemiro. Eles não vão querer adiar essa festa. Ih, rapaz do céu. Entregou o ouro, amigo. Aí não. O pombo não perdoa. 1x0. Boa bola. Bruno Guimarães. Tentei inventar moda. Interceptado. Era bom o lance. Que isso, mano? Que isso? Olha o Vini Júnior. 2x0. Rapaziada. Galera, tudo desiste, mano. Todo mundo desiste. Vamos fazer mais um, tá? Mais um. Bora. Bora para o último. Vamos ver se o cara vai aguentar muito tempo ou não. Já vem o Vini Júnior. Vai o Vini Júnior. Tentei brincar, mas não deu, mano. Boa. A bola para o Vini. Que bolão. Sim, mano, Vini. Consegue a finta. Toca. Ah, pombo. Faz o gol, pombo. Ender Militão. Olha o Ender Militão. Não deixa, não, mano. É isso aí, Ender Militão. Tu é brabo. Ele é brabo mesmo, tá? Olha isso, mano. Olha o Ender Militão. Que isso? Ender Militão. Ender Militão. Que isso? Ele faz essa épica. Poderia ter passado ali que tinha o jogador de cara para o gol, né? Mas eu queria fazer um gol épico com o Ender Militão, mano. Vini. Agora vai. Agora vai. Rodrigo. 1x0. Opa. Opa. Tomamos. Diaby. Tomamos. Patou a partida, hein? Nossa defesa foi vazada. Rapaz, olha a nossa defesa, hein? Marquinhos foi bem agora. Bem, Marquinhos. Bem. Vinícius Júnior. Escapa bem. Bola no pombo. Vai o pombo. Cruzamento. Paquetá. Nossa senhora. Pegou o goleiro. Saiu mal ele, mas deu certo ainda. Abusou agora com o Loris, hein? Aí, ó. Perdeu. Nossa, jogada do Vini Júnior. Mais uma entortada, não. O Hummel foi bem. Falta para eles. O time deles vem melhorando. Vem melhorando. A gente está dominando ainda, mas eles estão... Eita. Aí eu dei o presente de volta. O cara me deu o presente e falou, vai, pega a bola de volta para você. E Charleston bem. Ô, jogada. Ó, o Vini Júnior brincou, hein? Que bola para o Teles. Já, solta aqui no Bruno Guimarães. Fez a finta. Cortou dois. Bruno Guimarães. Golaço. Golaço do Bruno Guimarães. Ó, cuidado. Que isso, Zaga. Nossa, Zaga é muito boa para tomar essas bolinhas assim, hein? Não pode. Rodrigo. 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 Rodrigo tentou o golaço, não deu. Paquetá. Brigou. Ganhou. Vini Júnior. Isolou. Boa jogada. Vini. Vai lá, Vini. Vai o Vini. Vai o Vini. Vai o Vini. Vai o Vini. Cache. E aqui a gente encerra o vídeo da melhor seleção brasileira possível. Convocada pelo Ramon Menezes. O que vocês acharam do nosso time? Comenta aí. Tamo junto. E até mais. Tchau.